Deixa mais contente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, Oiê! É, carnaval é agitação, né, gente? Coisa boa, segunda-feira de carnaval, estamos aqui conversando com você e que alegria, que privilégio poder dividir aqui ao vivo o nosso tempo com você aí de casa. Obrigado desde já pela companhia. Bora conversar bastante, tô aqui com o nosso convidado, já apresento pra você o pessoal da Santa Casa, sempre me ajudando, ajudando você também aí de casa a cuidar da sua saúde. Oi, Aninha, tudo bem? Tudo bem? Oi, pessoal de casa, todo mundo curtindo, carnaval, feriado prolongado, os sortudos estão em casa e a gente também tá sortudo de ter um pessoal super bacana assistindo a gente hoje, né? Com certeza, né, Aninha, que trabalhando bastante aí no Santa Rita, conversando também, ajudando você a ter um carnaval bem bacana. Mas antes dessa alegria toda, vamos falar da verdadeira alegria que não depende, gente, de bloco de carnaval, não depende de marchinhas e ela também não deve exclusivamente estar acompanhada de uma bela companhia na hora da folia. Sabe por quê, gente? Porque a alegria de verdade, ela não deve depender do que você tem ou de onde você está. A genuína alegria que se transforma em momentos de felicidade, ela deve sim estar dentro de você, no seu coração, ela é fruto de atitudes sábias e também dignas do dia a dia. Ela é formada numa vida de comunhão com Deus, que é o nosso Pai. E se nesse carnaval, de repente, você não vem sentindo alegria porque não tá nada diferente, nada tá acontecendo diferente, se alegre sim. E agradeça também por isso, sabe por quê, gente? Porque a estabilidade, nesse mundo tão instável e também cruel, é uma das maiores bênçãos que a gente pode ter. E esse sim é o nosso toque, então, de segunda-feira, pra você que quer, de repente, aí, passar esse momento com a gente e também sentir essa alegria junto com a Santa Casa de São José dos Campos, porque hoje é dia de dicas de saúde. A gente tá aqui ao vivo pra alegrar também o seu coração através de prêmios que tem uma cesta cheinha de produtos Apolipet, não é isso mesmo, Ana? É isso mesmo, Lucas. Para o pessoal ligar e tirar suas dúvidas com o nosso convidado de hoje, é só ligar no 3922 1387 ou você pode mandar perguntas pelo Face, é só acessar facebook.com barra falando nisso, band, e olha só essa cesta maravilhosa da Apolipet, cheinha de produtos pro seu melhor amigo bicho. E pra concorrer é só entrar na nossa página no Face, curtir e compartilhar essa fotinho e pronto, é fácil, fácil. E também tem aquele delicioso e maravilhoso kit da Cooper, olha quanta coisa gostosa. E pra você, o que você tem que fazer pra compartilhar? Pra você que gosta dos produtos da Cooper, é só produto de qualidade. Então você curte e compartilha a foto pra concorrer. Pois é, e sexta-feira então já tem um sorteio desses produtos maravilhosos pra você. Chega carnaval, tem gente que gosta de aproveitar e às vezes aproveita da maneira não muito certa, porque quer o quê? Quer beber bastante, né? Essa agitação do carnaval, tomar umas e outras chega até a ser considerado normal. Mas alguns cuidados devem sim ser tomados. E até depende não só no carnaval, mas fora dele também. Porque você sabe os perigos do álcool pro seu dia a dia, pra sua saúde? Quem vai conversar com a gente, tirar a sua dúvida aí de casa, é o cardiologista da Santa Casa de São José dos Campos, Ciro Jones Cardoso. Obrigado pela presença. Tava há pouco tempo aqui fazendo uma... O que você tá fazendo, doutor? Boa tarde, obrigado. Tava fazendo cateterismo cardíaco. Saiu correndo de lá, veio atender a gente aqui de casa. Obrigado aí pela disposição e o carinho também, né? Imagino. Mas chega no carnaval, as pessoas escolhem, até já determinam. Ah, eu vou encher a cara nesse carnaval. O que de repente esse encher a cara num período pequeno pode representar de perigo pra uma pessoa que às vezes não está acostumada com o álcool, doutor? Veja, o problema está mais inerente, não o fato da bebida alcoólica em excesso que acarreta outros problemas sem ser cardiológico. Mas do ponto de vista cardiológico, acarreta na chamada folia, no esforço físico. Em que o indivíduo não faz de forma com frequência. Entendi. Três, quatro vezes pra semana. Então, ele vai tomar bebida alcoólica, geralmente vai necessitar de alguns energéticos e vai fazer esforço físico vigorante acima do que ele habitualmente pratica. Então, esse é o perigo. Então, seria esse despreparo mesmo, uma coisa, você pegar o seu organismo e jogar de repente ele numa salinha que ele não está acostumado a ir. Perfeito. Aí, esse que é o problema, então? Esse é o perigo. Você expor o seu coração a um esforço mais vigoroso do que ele está habituado. Tá bom, então olha só. E tem gente misturando, gente, o álcool com o remedinho azul. Porque aí bebe álcool e não consegue fazer o negócio subir. Aí quer tomar o remedinho azul pra ver se sobe, mas de repente cai tudo. Inclusive, a pessoa, já já o doutor vai conversar com a gente e explicar se pode ou não pode fazer isso, né, Ana? Pois é, dá um peripaque aí e nada, né? Mas enfim, agora nós fazemos uma paradinha pra deixar você bem informado com as notícias da redação. E uma adolescente de 16 anos morreu depois de ser atropelada por um trio elétrico em Jaguarão, no Rio Grande do Sul. Tricuenca participava da festa quando foi atingida pelo caminhão. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. A prefeitura e entidades carnavalescas consideraram o caso uma fatalidade e fizeram uma homenagem à jovem na noite de ontem. Mesmo com a morte, o restante da programação do carnaval vai seguir normalmente. O que me assusta é isso, né? A programação é seguir normalmente, porque o valor da vida, o valor do ser humano foi totalmente perdido. Agora eu te faço uma pergunta pra quem tá organizando o carnaval lá. Se fosse o seu filho ou a sua filha, ia tudo continuar normalmente? É tanto dinheiro envolvido assim que vale mais que uma vida de uma pessoa? Aliás, esse carnaval tá recheado de problema e de coisa ruim, gente. Uma pessoa morreu e nove ficaram feridas após um tiroteio no centro histórico de Paraty, no Rio de Janeiro. O governador disse que a cidade terá maior policiamento até o fim do carnaval. O duelo entre as facções criminosas aconteceu na Praça Central, que estava lotada de foliões e bem em frente a um posto de vigilância. Cleide participava da festa e só teve tempo de correr. Nos quatro tiros a gente achou que era bombinha. Quando a multidão veio correndo, é que todo mundo viu que era tiro. O pessoal que vinha correndo pisava nos que caíam. Então o desespero foi esse. Os feridos foram atendidos em dois hospitais. Médicos e enfermeiros de folga foram acionados às pressas. Emerson Martins de Jesus, de 22 anos, era o alvo dos disparos. Ele, que chegou a ser socorrido e morreu horas depois, tinha diversas passagens pela polícia. O autor do crime foi preso e escondido numa casa. Miguel da Conceição Oliveira tem 19 anos, responde por tráfico e conquistou a liberdade condicional há 15 dias. O revólver utilizado foi emprestado por um comparsa. Esta mulher, que não quer aparecer, havia saído de São Paulo para aproveitar a folga prolongada. Uma bala perfurou o braço dela e o do namorado. O tiroteio aconteceu durante o desfile do Bloco Tribo do Samba, um dos mais badalados de Paraty. Dez foliões foram vítimas de balas perdidas. A maioria, turistas que vieram pular o carnaval na cidade histórica. O socorro foi prestado por ambulâncias do Corpo de Bombeiros. Depois de uma reunião com a direção dos blocos, a programação noturna foi suspensa neste domingo por medida de segurança. Dois homens envolvidos no crime continuam foragidos. O medo de novos ataques parece antecipar o fim do reinado de Momo. O carnaval este ano está condenado, o turista está assustado, as pousadas estão desvaziando, estão procurando mais para o Rio de Janeiro, né? O Batuba, já saíram bastante gente das pousadas, estão bastante vazias. A verdade é que não é só o carnaval, não, né? A gente viver no Brasil parece que é uma condenação diária de estar exposto ao perigo e ao risco de perder a nossa vida. Essa que é a verdade, né? As estradas hoje parecem que estão bem tranquilas, não é isso, Ana? Estão tranquilas, ao contrário do final de semana, que muita gente aí levou quase oito horas, né, Lucas, para descer para o nosso litoral norte. Mas para você que vai descer as estradas, está tudo tranquilo, desce com segurança e, por favor, não bebe antes. Não vai beber e dirigir isso, que realmente está fora de cogitação você fazer. Mas a previsão para a Tabaté é de dia nublado e chuvoso, com a máxima de 28 graus. Já em São Luís do Parentinga, o tempo está um pouco mais fresco e a máxima é de 26 graus e pode chover durante o dia. Isso não é nada ruim para os foliões que estão lá. E quem está no litoral norte também tem chuva. Em São Sebastião, a máxima é de 31 graus, com a possibilidade de chuva o dia todo. E o nosso break é bem rapidinho, não sai daí não. E uma tampa de bueiro explodiu e arremessou uma criança a mais de dois metros de distância. Não sai daí que no próximo bloco você confere.